Olá pessoal, aqui é a Gabi e bem-vindos ao canal Gaburim Gaburiela. Hoje eu quero fazer uma tag com vocês utilizando essa cartelinha foférrima de carimbos da Lillipop Carimbos. Não vou fazer um cartão hoje, vou fazer uma tag. E eu vou dar algumas dicas de como a gente consegue aplicar foil nesse carimbo de unicórnio que é muito fofo. Então fica aqui comigo que eu vou mostrar algumas dicas bem bacanas pra vocês. Pra começar eu vou utilizar a minha ferramenta pra carimbo do Tim Holtz. Ela é muito boa, vou utilizar uma memento e vou fazer algumas carimbadas pra que a carimbadinha fique perfeita e não fique muito desigual como tá agora. Esse tipo de ferramenta é muito bacana justamente por permitir que a gente faça uma carimbada sempre no mesmo ponto. Prontinho, fiz as duas carimbadas, caberia uma terceira aqui, mas eu vou manter essas duas pra fazer esse trabalho com vocês. Lencinho e umedecido pra limpar o meu carimbo antes de guardá-lo. Com o nosso unicórnio já carimbado, vou aproveitar a mesma ferramenta, vou alinhar essa tag que eu já cortei com uma faca de corte. Eu vou pegar o sentimento Acredite e vou colocar ele bem aqui embaixo, tentando alinhar bem ao meio, bem certinho. Pego com a minha ferramenta E faço as minhas carimbadas. Agora eu vou trabalhar com os unicórnios. Pra aplicar foil nesse unicórnio, eu vou utilizar essa caneta aqui da Minc, que ela é uma toner ink maker. Ou seja, a gente vai substituir o toner da impressora por a tinta, pela tinta dessa caneta aqui. Então é bem bacana. Ela tem uma ponta um pouquinho grossa, não é fininha de tudo, mas dá pra pintar muito bem. Então eu vou começar pintando as partes do meio. Cada pedaço aqui da crina e do rabinho do cavalo tem três partes. Então eu vou começar a pintar com bastante cuidado. É uma tinta bem grossa. Tomando cuidado sempre pra não borrar e escapar das linhas da carimbada. Todos os produtos que eu utilizo nesse vídeo, eu vou colocar na descrição aqui do YouTube e também no blog. O www.gaborimgaboriela.com Não deixa de dar um pulinho lá e ver mais algumas fotos desse trabalho. Prontinho. Tudo pintadinho. Nossa Gabi, mas isso aqui tá esquisito, tá feio, ele só tá preto. E aí? Essa tinta, gente, ela vai fazer colar o foil, tá? Eu vou utilizar esse foil aqui, que ele é todo furta-cor. E aí, eu já tenho até uma folhinha dele separada aqui. Ele é bem bonito, ele é bem diferente. E aí, em cada pedaço desses unicórnios, eu vou colocar uma tira de cor. Então eu corto alguns pedacinhos. E no rabinho, eu vou colocar esses tons de verde, vermelho. Aqui na crina serão os azuis e verdes. E nesse meio aqui, o roxinho e um vermelhinho. Desse outro lado aqui, eu vou fazer diferente. Vou colocar o vermelho. Nesse daqui, o roxinho. E nesse do meio, um azul. Agora, eu vou passar na minha mink, tá? Vou colocar no meu saquinho e vou passar isso daqui na minha mink e a gente já volta. Passei na mink. Agora, quando eu retiro esses pedacinhos de foil, olha que graça que fica. Ele vai fazendo a cor. Cada parte da crina do meu unicórnio, tá com uma cor diferente de acordo com aquela que eu passei. E agora eu vou pegar novamente a minha caneta e vou pintar o que falta. É por isso que eu tô fazendo por partes. Porque agora eu vou colocar outras cores junto dessa crina, pra ficar realmente um arco-íris. Agora, de acordo com o que eu tenho de cor já no meu unicórnio, eu vou colocar cores diferentes. Então, nessa cauda aqui que eu tenho laranjas e vermelhos, eu vou colocar um roxinho no meio. Que aí faz bastante diferença. Nesse daqui que eu tenho vermelhos e roxinhos, eu vou colocar um verde pro amarelo. E esse daqui que eu tenho os azuis, vai ficar bonito se eu colocar vermelhos e lilases. E vou fazer a mesma coisa nesse unicórnio. Eu não preciso me preocupar, porque eu tenho certeza que onde eu já apliquei o foil, não vai ser aplicado novamente. E agora eu passo novamente na minha mink. Um dos pedacinhos de foil até já saiu na hora que eu tirei o acetato da mink. E agora eu vou tirar os outros e eu vou compondo o meu unicórnio com muitas cores lindas. Fica muito bonitinho. Olha só que diferente. Vou pegar uma canetinha e vou fazer um detalhezinho nesse coraçãozinho do bumbum. Do meu unicórnio. Vou pegar também esse sticker, que é uma cola glitter. E vou passar um pouquinho no chifrezinho desse unicórnio. Só um pouquinho pra dar um brilhinho. O unicórnio combina com brilho e glitter, gente. Fica lindo. Assim que essa cola glitter secar, eu vou fazer o recorte desses unicórnios. E agora com os meus dois unicórnios cortadinhos, com o chifrinho já seco da minha cola glitter, eu vou colar naquela base que eu criei. Venho aqui e com uma boa cola, eu aplico os meus unicórnios na minha tag. Um outro detalhe que a gente também pode fazer com essa caneta, é pegar um carimbo. Eu vou pegar a estrelinha dessa mesma coleção do unicórnio e vou pintar essa estrelinha. E vou fazer uma carimbadinha. Um pouquinho pra cima e deslocada do unicórnio. Vou fazer a mesma coisa nesse outro unicórniozinho. Posso colocar um azulzinho aqui. E um pedacinho do roxo. Desde que cubra todo o meu trabalho, vai ficar super bom. E eu posso passar toda essa tag dentro da minha mink, que vai dar super certo também. Passei na mink e removo o plastiquinho. Olha só que bonitinho que fica também essa estrelinha toda brilhosa com o foil. Por último, gente, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar esse plastiquinho aqui, que é um plastiquinho de... Pra fazer plastificação mesmo, tá? Eu comprei numa grande papelaria. Qualquer um serve, desde que ele fique bem transparente. Eu vou utilizar, pra cortar esses plastiquinhos, uma outra faca que encaixa nessa faquinha aqui, tá? É uma faca um pouquinho maior de tag. Então, eu vou colocar dentro do meu plastiquinho... Eu vou usar bastante a mink, como vocês estão vendo hoje. Porque a mink também plastifica, tá? Isso que é legal. Vou colocar uma tagzinha aqui. Outra tagzinha aqui. Porque eu tenho certeza que esse tamanho de plastiquinho... Vai caber direitinho a minha faca e eu vou conseguir cortar o que eu preciso sem ter nenhum prejuízo. Eu vou colocar aqui dentro. E agora eu vou passar na minha mink. Porque depois quando eu cortar na minha big shot com essa faquinha, vai ficar tudo muito fofinho. E não se preocupem. Esse plastiquinho, na hora que a gente tá manipulando ele, ele é meio opaco. Mas depois que ele esquenta e sela, ele fica bem transparente. Vamos lá passar na mink agora. E olha só como fica super transparente. Agora eu vou cortar na big shot essa tagzinha bem fofa. E prontinho. Ficou assim a nossa tagzinha. Muito bonitinha. Agora é só a gente pegar um fiozinho. Colocar na nossa tag. E ela tá pronta. Não ficou uma graça, gente? Olha isso. Muito bacana. E com essa caneta da mink ficou muito mais fácil da gente colocar um pouquinho de brilho nesse unicórnio. Adoro esse tipo de trabalho diferente. E prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. E também de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Deem um pulinho também no canal da Lili Pop Carimbos. Lá sempre tem dicas ótimas também de como você pode usar e acondicionar esses carimbos maravilhosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí